Olá, crianças do Infantil 3, da Praia de Iracema, Papicu, Seis Bocas, Fátima e Irmã Maria. Eu sou a tia Tati, professora de expressão corporal, e nós vamos dar início à nossa aula. Primeiro, vamos começar com um alongamento e um aquecimento, certo? Levou os braços lá para cima, leva para o lado, alonga esse corpinho, muito bem, abriu. Agora os ombros para trás, ombrinhos, ombrinhos, isso. Segurou na parede ou numa cadeira, puxou a perninha para você aqui, aqui para o bumbum, puxa, puxa, alonga bem essa perna, isso. Trocou, para o outro lado, puxa. Vamos pegar na ponta do pé e subir. Pega na ponta do pé e subir. Agora vamos aquecer, pulando, pula, rapidinho, rapidinho. Pula agora, salta de costas, salta de frente, para o lado, para o outro. Ok? Correu no cantinho. Muito bem, respira. E olha só para a velhinha. Legal, agora vamos dar início à nossa atividade, certo? Vou pegar meu material. Dentro desse baldinho aqui, eu tenho pregadores, certo? Que é para pegar a roupa no varal. E eu tenho pedacinhos de papel. Pode ser pequeno, o meu é pequeno, mas o seu também pode ser pequeno ou grande. Tanto faz. Primeiro, vamos fazer exercício com as mãozinhas, certo? Fecha e abre a mãozinha. Ok? E vamos trabalhar o movimento de pinça. É o dedo indicador, aquele que você aponta com o polegar, que é aquele que você faz legal. Os dois, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Trabalha as duas mãozinhas, certo? O indicador com o polegar. Fecha, abre, fecha. Esse mesmo movimento nós vamos fazer com o pregador. Com a pontinha do dedo, vai ficar um pouquinho mais difícil. Fecha, isso, para poder abrir o pregador, certo? Tem que lembrar de trabalhar as duas mãozinhas, certo? É só o polegar com o indicador. Isso. Agora eu vou pegar meus papeizinhos e vou tentar encaixar. Olha, encaixei um. O pregador no papel, ó. Força, encaixei. Lembrando sempre de trabalhar as duas mãozinhas, ó. Encaixei. Você pode fazer várias vezes. Encaixei. Ok? Gostaram da brincadeira? Um beijo. Tchau, crianças.